e aí galera seja bem vindo ao canal os caçadores lugares perdidos trazendo mais um vídeo para vocês aqui do cemitério horto florestal é um cemitério particular ele fica aqui no alto da cantareira e hoje vou estar mostrando para vocês onde está sepultado o zebétio eu procurei vídeo hoje eu não achei nenhum vídeo sobre onde ele foi sepultado e hoje eu vou estar mostrando para vocês pensa galera no cemitério muito bonito eu já cheguei gravar para vocês daqui onde está sepultado louro josé ele está mais ali em cima creio eu que no final do vídeo eu vou estar mostrando a sepultura dele então bora para o vídeo em ok que vista bonita daqui galera do cemitério a sepultura dele também bem lá no fundo e aí pensa um lugar muito muito bonito né com muito pássaros eu já fiquei um tempão ali na sentado ali olhando tinha um movimento bem forte aí agora foi embora o pessoal o que o pessoal e aí e aí Amém. Estamos chegando. Essa daqui é a sepultura dele. Acabei até passando. Aqui galera. Onde foi sepultado. O zebético. Essa aqui é a sepultura dele. Não sei se o sol está atrapalhando. Ficar um pouco longe aqui do sol. Dá para ver. Mesmo assim acho que... Família Solino e Bétio. Abaixo tem uma plaquinha com alguns familiares dele. Benedito Jacinto Solino. O nome dele não tem aqui galera. Mas ele está sepultado aqui. Não colocaram identificação com o nome dele. E sobre o zebético galera. Deixa eu ver se eu acho uma posição melhor aqui. Por causa do sol. Ficar contra o sol aqui é melhor. E o nome dele galera foi José Bétio. Conhecido como Zebético. Que foi um radialista, cantor. Que foi um cordeonista e compositor. Ele foi considerado um dos maiores nomes da rádio brasileira. Que fez muito sucesso nos anos de... Entre 1970 e 1980. Zebético iniciou sua carreira. Praticando nos grupos sertanejo alegres. Zebético chegou a montar até um trio. Naquela época. Toda dupla de sertanejo tinha um sanfoneiro. Onde ele era solista. Depois veio ser radialista. Passando por várias emissoras de rádio. Uma delas foi a Rádio Record. Nos anos 1970. Onde ficou conhecido. Zebético foi o fenônimo, né? De audiência entre 1970, 1980 e 1990. Zebético chegou a lançar nomes importantes. Da música sertaneja. Como milionário ex-José Rico. E Zebético se aposentou em 2009. Da Rádio Record. Em 2016 sofreu um AVC. Após a sua aposentadoria. Zebético também passou seus últimos anos de vida em seu sítio no interior de São Paulo. Zebético faleceu dia 27 de agosto de 2018. Aos 92 anos enquanto dormia. Mas é isso aí, galera. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo a pedido muito de vocês. Já tem um tempo. Então, hoje está aí. Onde foi sepultado o Zebético. E no link desse vídeo, eu sempre reforço que está entrando muita gente nova. Eu sempre deixo minhas redes sociais. Deixo sobre a história do cemitério. E vou estar deixando a história do Zebético também. E como eu falei no começo do vídeo, eu vou estar mostrando para vocês onde foi sepultado o Louro José. Muitos de vocês já assistiram. Eu já cheguei a fazer dois vídeos aqui da sepultura dele. Uma estava sem a placa. E aí, depois que colocaram a placa, eu vim e gravei para vocês. Tá bom? Então, logo mais aí vamos estar chegando onde ele está sepultado. E aí, depois que colocaram a placa, eu vim e gravei para vocês. Pensa, galera, é de cansar essa ladeira aqui. Estou cansado. Estamos já perto. A visão daqui também é muito bonita, né? E aí, depois que colocaram a placa, eu vim e gravei para vocês. E aí, depois que colocaram a placa, eu vim e gravei para vocês. Olha que bonitinho, galera. Acho que da outra vez que eu vim aqui, ele tinha esse bonequinho também, ó. A sepultura dele, ó, está até diferente. Tem uma carriolinha, ó. Está vendo? Olha aí que bacana, né? E essa aqui, galera, é a sepultura dele, né? De Tom Veiga, né? Para quem chegou vendo meus vídeos. Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha que bonito, galera, carriolinha de flores. E aí, ele se encontra aqui, ó. Neilton José Veiga. Tom Veiga, ó. Nascimento dia 6 do 2 de 1973, né? E faleceu dia 1º do 11 de 2020. Abaixo tem alguns familiares dele. E aqui está, né, galera? Tão conhecido, o Louro José, né? Que ganhou seu destaque por ser companheiro e ser parceiro, né? Da Ana Maria Braga, né? Desde 1997, na Rede TV. E na época, o Louro José era um boneco de fantoche, né? E sua última aparição no programa foi dia 30 de outubro de 2020. E o Tom Veiga, ele foi encontrado morto em sua casa por um acidente vascular cerebral. Hemorrágico, né? Provocado por um aneurismo. Ele morreu com 47 anos, né? Mas é isso, galera. Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos que ficou até o final do vídeo. E todos vocês que estão dando uma força para o canal, estão curtindo, estão compartilhando, comentando. Sempre quando eu posso. Eu acabei dando uma sumida, né? Fiquei algumas semanas aí de férias, mas aí estou de volta. A hora que eu cheguei aqui estava bem movimentado. Aí o pessoal foi embora. Agora está bem, muito sossegado, né? Mas é isso aí, galera. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agradecer a todos vocês aí, né? E vocês sabem, eu sempre reforço, né? No link da... Na descrição dos vídeos eu sempre deixo sobre o cemitério. Vou deixar sobre o Zebetio e sobre o Tom Veiga também. Tá bom? E o link do dia que eu vim aqui nesse cemitério, quando eu vim homenagear o Tom Veiga, vou deixar também na descrição do vídeo. Tá bom? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.